Na tarde desta quarta-feira, a Casa da Fraternidade de Araranguá realizou a divulgação do valor arrecadado durante o mês de maio da promoção Geração Solidária deste ano. A campanha contou com o apoio da Colgate em parceria com o Combo Atacadista e os supermercados de Asse, conforme explica a presidente da entidade, Katia Rã. A campanha Geração Solidária é uma campanha que acontece em todo o estado de Santa Catarina, em todos os supermercados de Asse e na rede Combo Atacadista. Isso a gente até agradece a todo consumidor, aquele pessoal que foi no supermercado e que adquiriu o produto que foi em prol da Casa da Fraternidade. A empresa, eles tiveram ali um incremento em torno de 15,36% de vendas, que foi muito bom para a empresa, inclusive, e resultou para nós um valor bem considerável em doação. A gente ficou muito feliz com a notícia que vamos ter R$ 13.760,00 em doação, que é resultado da campanha realizada nos supermercados. Todo mês a gente conta sempre com uma empresa apoiadora. A empresa dura sempre um mês. A promoção dura um mês. Ela inicia no dia 1º e vai até o dia 31 de cada mês. Nesse mês de junho a campanha agora também tem um novo apoiador, é isso? Também. Nesse mês, então, a gente está contando com a empresa Caldo Bom, que está aí também em todos os supermercados de Asse, toda a rede de Asse e Combo Atacadista. Essa campanha só é um sucesso graças à credibilidade que a Casa tem na nossa comunidade. A gente sabe que tudo acontece graças aos nossos clientes que vão lá e compram os produtos que são participantes dessa campanha. E a gente sempre agradece os nossos parceiros, porque os nossos fornecedores são os nossos parceiros, né? Que ajudam tanto a agaranhar esse valor, né? E repassar por uma entidade que faz tanto para a nossa cidade. Eu queria agradecer muito aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores e aos nossos clientes, né? Que vão lá, compram os produtos e ajudam a Casa da Fraternidade a crescer cada vez mais. Caldo Bom, neste mês, juntamente com a rede de Asse e Combo, está junto com a Casa da Fraternidade, apoiando esse projeto, que é muito importante para a cidade, para toda a região, né? E esse mês a gente convida a todos a comprarem Caldo Bom. Esse é o terceiro ano que a gente está em parceria com a Casa da Fraternidade. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a campanha, também que puder ajudar, de certa forma, realizando doações, enfim, donativos, conhecer um pouco também da Casa da Fraternidade. Como é que faz agendamento, telefone, contato aqui? Então, a Casa da Fraternidade fica no bairro Lagoão, aqui em Araranguá. Ela está aberta de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Qualquer pessoa que chegar aqui pode visitar a casa, que será muito bem-vinda, para conhecer todos os projetos que acontecem aqui, todas as oficinas, todas as atividades que acontecem com as crianças, as crianças e adolescentes inseridas nos projetos. Atualmente, quantas crianças mais ou menos e adolescentes? A gente está em torno de 300 crianças, a média. Geralmente, dá ali em torno de 300, 350 crianças. Como alguns projetos ainda não iniciaram, vão iniciar algumas atividades agora no mês de maio, provavelmente vai aumentar ainda esse número.